E aí, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um capa do Corpo Beleza e da Alma. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, que é um assunto tão crescente, né, nos últimos tempos e tão sério, e que as pessoas acabam negligenciando um pouco, principalmente quem não conhece ou somente quem não conhece. O direct que eu recebi falava o seguinte. Oi, bruxona. A ansiedade me acompanha desde novinha, mas ao longo do tempo fui aprendendo a lidar com acompanhamento psicológico e trabalhar meu lado espiritual me ajudou, barra, me ajuda muito. Acontece que me formei no início desse ano no curso de Direito. Apesar de já trabalhar na área, ter um emprego bom há dois anos, não consegui passar na prova da UAB. E isso me frustrou muito. Depositei toda a maior parte da minha energia no trabalho e esqueci de cuidar de mim. Minha ansiedade voltou forte. As crises de pânico também. Comecei a ficar doente com frequência e, com início, iniciei o processo depressivo. Enfrento isso há alguns meses, inclusive escondendo dos meus pais, e tem sido muito difícil para mim. Mês que vem vou fazer a prova novamente e, ontem, tomei a decisão de pedir afastamento do trabalho. Foi duro tomar essa decisão, porque eu sei que é um local legal, uma oportunidade boa, fora que também preciso do dinheiro. Mas pensei bem e, diante dos fatos, tenho chorado todos os dias de sair de casa. Me atrasado porque, às vezes, fico travada na cama sem conseguir levantar. Conselho médico da terapeuta e as pessoas ao meu redor. É isso. Hoje irei conversar com os meus superiores e pedir o afastamento. Tenho esperança de que isso será melhor para mim. Irei aproveitar esse tempo para estudar, cuidar da minha saúde e fazer exames. Uma caminhada que antes não tinha tempo nem disposição. E, com fé, irei passar por essa fase ruim. A ansiedade é algo que toma conta de tantas pessoas e eu imagino que seja delicado para o outro lidar com isso. Meu namorado do início não sabia como agir quando eu tinha crises. E conversamos, ele se dispôs a entender e me ajudar. E hoje tem sido meu porto seguro. É importante que as pessoas saibam que há algo grave e que precisamos de apoio e de empatia. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a última coisa que ela falou, que é a empatia. E isso, o que é empatia? A empatia não é você simplesmente se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro com a cabeça do outro. Porque só se você se coloca no lugar do outro, com a sua cabeça, com a sua história, com a sua personalidade, você provavelmente vai julgá-lo errado novamente e vai dizer a ele o que é o certo a se fazer. Porque você faria diferente. Isso não é empatia. Isso é julgamento. Essa semana eu vi uma frase no outdoor que eu falei, nossa, que frase. O certo depende de quem julga. É muito isso. Não adianta você chegar pra alguém que tem uma patologia, uma ansiedade, uma depressão e tudo mais e dizer que é errado ela ficar na cama, que é errado ela se entregar. Quando a gente fala que é errado, que ela não está se ajudando, a gente ouve muito isso, né? Você coloca em cima dela um peso tão absurdo, tão pesado, que nem você daria conta de segurar. Porque é como se você dissesse pra uma pessoa que tem uma doença, como um câncer, uma pneumonia, uma doença que ela não desejou pra ela aquilo e dissesse, você tem por culpa sua. Você tem porque você não desejou direito à sua saúde. Eu já ouvi muita gente religiosa falar isso. Você ainda está doente porque a sua fé é fraca. Gente, gente, doença é muito sério. As doenças que são de ordem psíquicas, né, da psique, são tão sérias quanto doenças físicas. Talvez seja até mais, não no sentido da deterioração. Porque quando você vê uma paciente com uma doença que você vê, sabe? Que está machucada, que teve um AVC, que teve uma trombose, doenças difíceis de lidar, uma psoríase, que você vê aquilo, você olha com os olhos e você vê. Parece que é mais fácil pra gente se compadecer. Porque a gente está vendo, somos todos o São Tomé, né? A gente precisa ver pra crer. As doenças psíquicas, elas não são vistas, elas são sentidas. E elas só são sentidas por quem sente. Se você tem um amigo que tem depressão, você não vai sentir o que ele sente. Você pode entender e ver que ele está triste. Ou não, porque nem todo depressivo é triste. Sabia? Pois é. Só que você nunca vai sentir aquilo. Só sente quem passa. E um depressivo não sabe o que o outro depressivo sente. Uma pessoa com ansiedade não sabe o que a outra pessoa com ansiedade sente. Porque existem níveis e existem pessoas diferentes para lidar com coisas diferentes. Eu já passei por um episódio de ansiedade. E eu precisei de muitos meses pra tratar ele. Tem pessoas que lidam com isso a vida toda. Tem noção? Os poucos meses que eu tive um problema com ansiedade, que ela se instaurou de um jeito tão violento, que eu por muito pouco não entrei numa depressão. Eu falava, gente, o que é isso que eu estou sentindo? Hoje em dia tem alguns gatilhos que ativam essa ansiedade. Mas é muito menos hoje em dia. Muito mesmo. E eu consigo identificar quando ela está ali dando um oi, sabe? Na minha crise de ansiedade, minha crise de ansiedade foi em 2017. Eu não conseguia engolir nada. Nada descia. Eu emagreci 7 quilos em um mês. Eu comecei a vomitar por qualquer coisa. Há o menor sinal de nervoso ou de, não sei, de tristeza. Eu vomitava compulsivamente. Compulsivamente. Eu lembro que eu cheguei um dia a vomitar em mim mesma, dentro do meu carro, dirigindo quatro vezes. Eu dirigindo e eu senti a ansiedade chegando. E eu comecei a vomitar e eu chorava. Olha a cena. Eu chorava e vomitava. Chorava e vomitava. E foi uma coisa muito triste. Muito triste. Foi assim... Foi o dia da ansiedade que mais me marcou, porque eu vi que ali eu não tinha nenhum controle sobre o meu corpo. Eu tentava respirar e não adiantava, sabe? Eu sentia vibrações muito fortes aqui no meu plexo solar, logo aqui embaixo do peito. Eu não conseguia dormir. Foi uma época muito difícil. A pior coisa que você pode falar para um ansioso é que ele precisa se acalmar. É que ele precisa respirar. É que ele precisa sair dessa, se ajudar. Você acha mesmo que a pessoa está assim porque quer? Não é possível. Às vezes, a gente, por falta de experiência, a gente não entende o outro. E a gente se perde nessa falta de entendimento. E aí, ao invés de se colocar no lugar do ignorante que não conhece aquilo, a gente se coloca no lugar do juiz e começa a dizer que aquilo ali é para a escura. Eu tento partir do princípio de que se eu não vivi, eu não tenho propriedade para falar. E é se eu não vivi eu mesma. Mesmo que alguém muito próximo tenha vivido, eu acho que eu ainda não tenho propriedade para falar. Eu consigo falar sobre ansiedade porque eu vivi. Mas eu sou uma paciente da ansiedade, né? Que não convive todos os dias com ela, apesar de senti-la em vários momentos da minha vida. E apesar de saber que ela tem uma semente em mim. Mas eu tive muita ajuda, tanto terapêutica quanto de amizade. quanto espiritual para tratá-la. Eu tive sorte, muita sorte. Mas muita gente não tem. A ansiedade faz pessoas não quererem, como essa menina falou, sair da cama. É um não querer inexplicável. Eu lembro de uma vez, nessa minha crise, que eu não queria nem ligar a luz do quarto. Eu fiquei muitas horas no meu quarto, fechada no escuro. É uma sensação de abismo para dentro de si, que não tem explicação. A única vontade que você tem, quando você chega no fundo desse poço, é cavar e cavar, para esse poço ficar cada vez mais fundo, porque é uma sensação estranha de que você merece aquela tristeza. E de que não tem nada no mundo que faça você sair dali. e de que não tem nada no mundo que vai arrancar do seu peito, essa angústia que você sente, esses tremores. Gente, a ansiedade gera compulsão. A ansiedade gera términos de relacionamento. A ansiedade gera demissões. A ansiedade gera doenças que vão se originando dela. Então, pessoas que desenvolvem problemas no sistema nervoso, no sistema digestivo, problemas de gastrite. Gente, é tanta coisa. Eu sei que tem muita gente que usa a ansiedade de um jeito errado. Que qualquer nervosinha diz que, ah, eu tenho ansiedade. A gente também usa ansiosa, né, esse termo no nosso senso comum pra quando a gente tá, né, com aquele, com aquelas borboletinhas no estômago e a gente entende isso. Tudo bem. Todo mundo sabe qual é o senso comum e qual é a doença. Mas as pessoas precisam respeitar quem tá doente. As pessoas precisam respeitar quem tem isso, quem convive com isso. Não é só uma borboletinha no estômago. É um zoológico inteiro, passeando por dentro de você, te rasgando. Quando aqui fora, você tá assim, é difícil. E eu te digo isso no lugar de ser humano que também erra, sabe? Às vezes a gente, às vezes eu já ouvi e pensei, nossa, como é difícil. Porque, vou te falar, é muito difícil lidar com a pessoa ansiosa que tem ansiedade. Muito difícil. A pessoa precisa ter, assim, uma paciência de jó porque exige muito do outro que tá do lado, apoiando. Exige que o outro tenha muita paciência e compreensão. porque não é fácil lidar com o que não se vê e com o que não se sente. São pessoas normais que por dentro não estão funcionando bem. Como é que eu faço pra você entender o que tá aqui? Não tem como. a ansiedade é uma doença silenciosa. É uma doença bonita e sorridente que quase nunca faz você perceber o que tá acontecendo com o outro e não é por isso que ela é mais fácil de lidar. Você que tem ansiedade, se você já tiver um nível de consciência legal pra procurar ajuda, procure ajuda. Eu lembro que na época que eu fiz tratamento também com florais, eu tomei valeriana, eu precisei realmente me acalmar, eu precisava. Era como se o mundo estivesse girando tão rápido e eu tivesse certeza que eu não ia alcançar ele mais. Foi muito difícil, muito, muito difícil. Então, se você tiver consciência e conseguir pedir ajuda, peça. Se você sente que você precisa de ajuda terapêutica, psicológica, peça ajuda. Se você não tem dinheiro pra isso, há muitos lugares que atendem gratuitamente. se você pode se agarrar a uma religião, é um ótimo tratamento de apoio pra doença. Nenhum tratamento espiritual pode substituir um tratamento médico convencional. Procure sempre um tratamento convencional primeiro. Pode atrelar pra um tratamento religioso, um tratamento em casa espírita, em igreja, em candomblé, em umbanda. É uma delícia quando você tem vários tratamentos à sua disposição. é importante que você tenha tudo isso ao seu redor. O máximo que você puder acessar. Porque a gente sabe, a gente não, mas eu enquanto espírita e espiritualista acredito muito que a doença nunca está só no físico, que ela atinge nosso espírito também, nosso perispírito. E se a gente puder cuidar de todas as instâncias do corpo, da mente e do nosso espírito, a nossa cura vem muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficaz. Então se você puder procurar tudo que você conseguir, faça isso. Se você não tiver religião, não tem problema. Você pode procurar terapias holísticas, terapias alternativas, mas não fique só. Se você conhece alguém que você acha que tem ansiedade, se você percebe que a pessoa pode estar passando por algum problema nesse sentido e você quiser ajudar, conversa com ela, escuta. Escuta! Não é fala, é escuta! Dê um ouvido para ela, pergunte o que ela está sentindo. se você já conhece os sinais, senta com a pessoa. Se a pessoa quiser sentar no chão e gritar, deixa ela gritar, sabe? Dá o poder na mão dela de escolha e de sensações. Deixa ela sentir, deixa ela sentir, ter medo e dizer eu estou com medo. Eu estou com medo. E a melhor coisa que você que quer ajudar pode fazer é dizer eu não entendo o seu medo, mas eu estou aqui para vivê-lo com você. eu não sinto a sua ansiedade, mas eu estou aqui para vivê-la com você. Apoiar, botem isso na sua cabeça, apoiadores, apoiar não é você roubar o lugar de protagonista, de alguém que tem uma patologia, uma doença, uma psicopatologia e dizer a ela o que ela precisa fazer. Você não é ninguém para falar isso, você não é Deus, nem estagiário de Deus, como diz a minha amiga Natália. Você não é estagiário de Deus para dizer para a pessoa o que ela precisa fazer. Você não tem nem estudo para isso. Tá? O melhor que um apoiador pode fazer para alguém com ansiedade ou com qualquer outra doença psicológica, eu nem gosto de falar doença, qualquer instância dessa, é apoiar. Sabe mesmo? Literalmente apoiar? Ó, apoiar. Dar o apoio é ouvir, é permitir que a pessoa confie em você para dizer o que ela está sentindo por mais louco que seja. Tá bom? Eu desejo que você que mandou esse direct para mim tenha passado na OAB se assim for a vontade de Deus. Se você não passou, não tem problema. A gente enfrenta as coisas e passa por situações de acordo com os nossos aprendizados, com as nossas necessidades de aprendizado. Então se você não passou, não tem problema. você vai tentar quantas vezes você quiser, quantas vezes for impossível. E se assim for para você passar um dia, você vai passar quando for o dia certo. Tá bom? Tranquilidade no seu coração. Te desejo muita assertividade que você consiga sempre ter o apoio do seu namorado e de quem mais você conseguir. E de que você sempre... Eu desejo muito, 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 muito menos que você que me escreveu e que para você que esteja ouvindo também isso aqui, que também sinta isso. desejo que você sempre tenha consciência e autoconhecimento de se perceber precisando de um tempo e fazer como ela de pedir um afastamento, de poder pedir um afastamento, porque isso é um luxo também, né? Não é todo mundo que pode se afastar de um trabalho, que pode abrir mão disso. Eu desejo que você tenha esses poderes que você possa fazer sempre por você. Tá bom? Esse é o capa do Corpo Beleza da Alma de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser mandar sua história, eu vou adorar. Lê-la por aqui. Eu nunca falo o nome de ninguém, então não se preocupe com isso. Vai ser sempre anônimo. As minhas redes sociais estão aqui para vocês me seguirem. E é isso. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!